Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro para que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz no Brasil, na Rússia, na Ucrânia e aonde estiver o Teu povo, Senhor, que ali haja paz para a honra e glória do Teu nome. E em Teu nome, Senhor Jesus, sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo todos os inimigos do Teu povo, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço também, Senhor, que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, meu Pai, que haja paz na vida dela, que ela venha ter paz, alegria, Senhor. Oh, meu Pai, que ela possa Te glorificar na língua celestial, em espírito e em verdade, Senhor. e que onde ela for, meu Pai, que ela seja uma testemunha do Senhor e que Teu nome seja glorificado através da vida dela. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê, diga graças a Deus. Graças a Deus.